Ok, mas começamos bem, pegamos um punhado de loot, enchemos o nosso backpack, vou subir aqui para ver o que eu encontro aqui em cima, e estou bem equipado, certo, a gente tem que ir para lá, vamos ver se eu consigo, opa quase caí ali, vamos ver se eu consigo descer aqui pelo outro lado do prédio, vamos ver se tem alguma escada. Não, não tem, mas vou aproveitar e dar uma olhada aqui nessa área, ninguém para cá, ninguém para lá, ali está a queda do prédio onde eu estava, e a queda de helicóptero, o helicóptero que caiu, certo, parece que essa área toda está deserta, então vamos descer do prédio, e continuar seguindo para o oeste, que é para onde a gente está indo, eu não quero ir para aquela safe zone grande, porque lá normalmente dá muita caca, Então acho que é melhor a gente seguir para essa safe zone um pouco menor e mais reclusa, que está bem atrás da gente, beleza. É bom você sempre conferir se está andando para a direção certa, senão você pode andar mó tempão no caminho errado e nem perceber. Bom, nossa cara, mas só agora, para vocês terem uma ideia, só agora eu estou começando a me acalmar. Mas ainda estou um pouco nervoso por causa daquele encontro surpresa lá, eu sinceramente não esperava encontrar aqueles dois. E eu não ouvi os dois chegando. Mas vocês podem ver, eu estava sendo cuidadoso, eu estava andando sem fazer muito barulho, estava esperto, e os dois estavam correndo para lá e para cá que nem dois bestas. É complicado, porque às vezes quando você encontra um amigo nesse jogo, e vocês começam a andar juntos, vocês ficam se sentindo muito protegidos. Quando, na verdade, isso não existe nesse jogo, em nenhum momento você vai estar super protegido. É meio que um jogo de paranoicos. Mas isso é que faz o jogo ser tão legal. Ok, acho que estamos bem aqui, deixa eu levantar, para a gente poder andar um pouquinho mais rápido. E vamos avançando, deixa eu conferir meu mapa só. Ok, a gente está indo para o lado certo. Até agora não encontramos nenhum monstro. Só aqueles dois carinhas lá. Que eram da facção rival, então eu não preciso ter remorso nenhum por ter matado eles. Ó, uma caixa, vamos ver o que tem ali. Eu sei que eu já passei por uma outra caixa também e não abri. Mas isso é porque meu inventário está cheio, se vocês se lembram. Vamos abrir isso aqui e ver o que a gente encontra. Às vezes é alguma coisa boa. Ah, cartas. A gente pode vender e dá para carregar, então. Vamos pegar. Vamos deixar para eles. A gente está indo para o oeste, então é para cá. Certo, ele tem aquele monstro voador. Acho que a gente deu muita sorte de não ter atraído nenhum monstro com aquele tiroteio todo lá. Deixa eu só ver no mapa se está certo. Está já mandando. Aqui no mato. Para não chamar a atenção de ninguém. Ok, uma safe zone foi comprometida. Vamos ver se foi. Não, não é para onde eu estou indo. Então a gente está tranquilo. Se fosse a safe zone para onde eu estou indo, era melhor abandonar a ideia de ir até lá. E tentar ir para outro lugar. Eu correria aqui nessa rua, mas como eu sei que tem um monstro bem em cima desse telhado, acho que não seria prudente. Vocês podem ouvir o barulho dele aí. Então vamos atravessar devagar e ir abaixado. De novo estamos indo para o oeste, então vou ter que virar à direita aqui. E é muito bom saber se orientar com essa bússola aqui. Faz toda a diferença. Opa, minha conta subiu de nível. Deixa eu me esconder aqui. Acho que é uma oportunidade boa para eu mostrar para vocês que além do seu personagem subir de nível, sua conta também sobe de nível. E como eu falei, você tem benefícios diferentes e acumulados. E aí mesmo que o seu personagem morra, você mantém esses benefícios. Já que eu estou cheio de arma, eu não vou pôr ponto em melee, vou pôr em sobrevivência. Para eu poder ficar mais tempo sem comer nada. Vamos aproveitar, vamos comer alguma coisa que a gente pegou daqueles caras lá. Porque eles tinham comida de segunda categoria. A água engarrafada que a gente já tinha é muito melhor. Então vamos comer a comida deles primeiro. E depois a gente toma água aí. Tá bem vazia essa área. Então acho que estamos bem. Tem ali um carro com loot que a gente pode conferir. E bom, eu espero que os outros jogadores evitem essa área. Especialmente se eles forem jogadores noobs que nem aqueles dois lá. Provavelmente eles tentaram matar algum bicho. E morreram. Vamos conferir essa máquina aqui. Esconder aqui. Uma coisa que eu não gosto, você fica muito vulnerável quando você está procurando itens. Assim, faz parte. Eu sei porque o pessoal que fez o jogo... Os baratinhos. Fez isso. E acho até que acrescenta um nível de profundidade muito bom para o jogo. A espada era melhor que uma chete. Não, não era. Isso acrescenta um nível de profundidade muito bom para o jogo, mas... Eu sempre fico tenso quando eu vou procurar itens. Bom, vamos prosseguindo aqui. Vamos andar aqui do lado da parede. Porque a gente fica menos visível. Vou olhar aqui essa esquina. Acho que eu não vou conferir o loot daquele carro lá. Você vê que eu estou tão perto, né? Aí vai e vem um cara e me mata bem na hora que eu estou conferindo o loot do carro. Ah, é um daqueles que precisa de chave. Então, nem tenho como ver. Porque as minhas chaves estão no meu inventário global. Certo. E vamos escondido aqui. A gente está... Ó, tem um nether ali, vocês podem ver. Um crawler. Pulando para lá e para cá. Então, estão começando a aparecer os monstros aqui no nosso jogo. A gente vai atravessar a rua, então. Você vê que aquele nether está aqui? Acho que é melhor a gente ficar agachado. Como é que ele está longe? Vamos levantar e vamos andar um pouco. Eu ouvi uns cliques atrás de mim. Isso nunca é bom sinal. Porque, de novo, pode ser o pessoal zoando com a lanterna. É por isso que eu falei em outro vídeo que... Se você encontrou uma lanterna, não pega a lanterna. Ela só vai atrapalhar a sua vida. E fazer com que outros jogadores saibam da sua presença. Tanto pela luz, quanto pelo barulho. Nunca é uma boa você pegar uma lanterna. Certo. Tem um carro ali brilhando que tem loot. Vamos lá conferir o que a gente encontra nele. É. E eu dei sorte ali. Porque se aqueles dois estivessem com... Com alguma arma... Ou se um deles estivesse com uma arma, eu estava morto. Porque eles eram dois, né? Então, nossa. Eu dei muita sorte mesmo. Especialmente num servidor que é controlado por um clã. Assim, normalmente... Esses servidores controlados por um clã específico. Opa. Tem alguém atirando. Será que estão atirando em mim? Deixa eu agachar. Acho que não estão atirando em mim. Porque foi longe. E a pessoa não atirou mais. Não deve ter sido em mim. Até porque se fosse a pessoa estaria me perseguindo. Agora já teria me achado e me matado. E tem fumaça aqui em cima. Vamos conferir o que tem ali em cima. Vamos pegar essa comidinha que eu achei primeiro. Certo. Então tem alguém aqui perto. Eu não estava ouvindo coisas. Então, quando eu escutei aqueles cliques. Então é bom eu ter cuidado extra. Certo. Vamos subir aqui. Conferir aquela fumaça. Não sei se o cara estiver por perto ainda. A gente vai poder. Ver onde ele está. Provavelmente. De novo eu ouvi os cliques. Vocês ouviram? Acho que ele está aqui em cima. Vamos ver. Pelo menos o que eu escutei era um barulho de pistola. Isso quer dizer que não é nenhum sniper. Se ele estiver aqui em cima. Porque o perigoso mesmo são os snipers. Essas pistolinhas a gente consegue desviar. No primeiro episódio dessa série mesmo. Se você não viu. Eu desviei de um cara com uma pistola. E não morri por ele. Mas acabei sendo morto por um monstro. Então é. Eu só espero que o outro jogador vá embora. E não venha me atazanar. De maneira alguma. Deixa eu dar uma olhada aqui na área. Onde é que está a criatura que disparou os tiros? Bom, parece que ele não está aqui em cima. Então a gente está mais ou menos seguro para olhar a área aqui. Ok. Agora o clique foi da fogueira. Bom, de novo mais uma coisa que eu não posso abrir. Porque ele exige aquelas chaves. Aqui está no meu inventário global. E o que mais a gente encontra por aqui. Mais nada. Vamos ver aqui a área. Como é que está? Aqui está limpo. Ninguém se movendo. Como vocês podem ver. Acho que dá para a gente continuar a viagem. Para o oeste. Vamos ver. A gente está na direção certa. Estamos bem perto da safe zone. Talvez seja por isso que eu estou ouvindo tanta gente. Porque perto das safe zones é sempre um lugar mais ou menos tenso. Então vamos com cuidado. Para a gente não topar com ninguém. E para a gente matar as pessoas antes que elas matem a gente. Mas ok. Estamos indo bem. Já matamos dois. Evitamos um. Pelo menos por enquanto. E vamos até a safe zone. Para vender esses itens. Opa. E legal. Uma casa fechada. Não dá para eu sair. Vou ter que andar pela rua mesmo. Sacola. Não queria ter que andar pela rua. Mas parece que não vai ter jeito. Pelo menos está bem nevoado. Então se tiver alguém correndo por aí sem prestar atenção. Talvez não nos veja. Ah. Dá para eu passar por aqui. Aqui é mais seguro. Acho que eu ouvi alguém. Não. Era eu mesmo andando. Vamos ver se a gente está. Beleza. Ok. Estamos chegando. Então estamos quase chegando. Estamos quase seguros. Quase lá. E vai amanhecer. A safe zone está ali já. Está vendo? Só vou ter que atravessar a rua. E entrar lá. Nossa. E está bem nevoado. Bem esfumaçado. O tempo aqui nesse servidor. Acho que eu nunca vi tão esfumaçado assim. Certo. Ninguém por aqui. Ninguém por ali. Atravessando a rua com muita calma. Cuidado. Porque essas áreas perto da safe zone são sempre complicadas de você entrar e sair. Porque você tem que evitar campers. Certo. Aqui tem o metrô. Baixar aqui no mato. E andando com cuidado pela folhagem. E andando com cuidado pela folhagem. Espero não topar com ninguém saindo da safe zone. Beleza. Vamos entrar aqui. E correr. Porque assim que a gente subir aquela escada ali a gente está seguro. Beleza. Ok. Estamos seguros. Deixa eu ir no inventário global agora. Vender minhas coisas. Antes que essa safe zone aqui seja atacada. E antes que eu tope com algum outro jogador. Ok. Ok.